Música Eu tive a certeza que Deus colocou você no momento certo Na hora certa, nas nossas vidas Tu trouxe uma renovação para toda a família Tu trouxe alegria, união Tu consegue unir o amor da mamãe, do papai Aumentou muito Música Música Está passando rápido, está passando muito rápido A senhorita é sapeca, muito sapequinha Mas também ao mesmo tempo é muito feliz É uma criança muito sorridente Acorda, desperta assim Já desde os três meses mais ou menos sorrindo E a gente pode estar cansado Seja o que for Você pega e com aquele sorriso Tu dá força pra gente Música Música Desde o primeiro momento Eu fiquei feliz, feliz, feliz Eu tinha a certeza que seria uma menina E você veio pra trazer paz Pra nossa família Pra alegrar as nossas vidas E eu pude entender com a maternidade O que é você ter alguém Que depende totalmente de você Música Música O papai Tenta fazer o possível, filha Pra pegar e estar contigo Você é muito esperta Você consegue se comunicar Desde pequenininha pelo celular Com o papai Embora o papai Fique longe A semana inteira quase Fico longe Música 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 O quanto a gente te admira A gente tem um zelo por você Um cuidado todo especial Em querer te ver bem Em querer te ver feliz Você é tudo na minha vida Você é especial, minha filha Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto